A maioria dos canadianos vive em zonas onde a poluição do ar cede as novas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, um fenómeno prejudicial para a saúde, como consideram os especialistas. De acordo com o Consórcio Canadiano de Pesquisa em Saúde Ambiental Urbana, 86% dos canadianos vivem em áreas onde os níveis de partículas finas transportadas pelo ar cedem as diretrizes da OMS, publicadas no final de setembro. Cerca de 56% das pessoas vivem em áreas onde os níveis de dióxido de nitrogênio cedem essas mesmas diretrizes. As zonas urbanas são as mais afetadas, a par de regiões do Canadá Ocidental, com exposição ao fumo dos incêndios florestais. Em comunicado, a Environment Canada aplaude as novas orientações da OMS. A firma que vão ajudar o país a dar passos mais seguros rumo à proteção do ar. Ainda em matéria de ambiente, um outro relatório revela que o Canadá está entre os países do mundo que mais carbono imitem. Um grupo de pesquisa alemão defende que a pegada canadiana de carbono deve ser reduzida em 95% até 2050.